Bom, voltei aqui para fazer a minha análise do jogo. Acabei de baixar conteúdo adicional. E a gente tem uma loja. Com algumas skins. Olha a skin do traje lendário do Homem de Ferro. Um dos primeiros... O primeiro traje do Homem de Ferro. Nossa, olha esse traje épico, que louco. Se for escolher alguma coisa, ia ser isso. Quando você baixa o beta, você tem 3, 450, como está mostrando aqui. Eles te dão para você testar e brincar com o jogo, personalizar os seus personagens da forma que você gostar. Só para você entender um pouco de como vai ser. Se esse é o caso, eu gostei dessa aqui. Mais do que o primeiro traje. Se bem que esse traje é épico e esse traje é lendário. Não sei se tem diferença de um para o outro, mas em todo caso eu vou pegar isso porque eu achei esteticamente mais bonito. Segurar para comprar. Não sei se tem diferença de um para o outro, mas em todo caso eu vou pegar o outro, mas em todo caso eu vou pegar o outro, mas em todo caso eu vou pegar o outro. E aí, a gente faz o que agora? Eu realmente espero que esse jogo tenha alguma coisa de legal para acrescentar. Porque Avengers tem montado uma franquia muito legal. Não seria bacana alguém que se sobressaia a DC em vários filmes, em várias obras, lança um jogo que perde de rajada para eles. Aí, ó, voltou na mesma história. Você vai falar para mim que o jogo, o Beta, era só isso aí. Ai, meu Deus. O dia em que os heróis deles falharam. Já chega. O que será que tem a ver essa menina, mano? Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos, para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma... Nossa. A doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando a nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Dalton, ele mesmo, uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então, não tenho respostas, mas prometo a vocês. Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A I.M. descobrirá uma cura para a doença inumana. Tem que confessar que este enredo está muito bom. Se alguém sabe onde o Tony está, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia está ótimo para uma caminhada. É, esse é o espírito. Está usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Estou. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou para o Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então, ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Camão. O Grandão encontrou uns agentes da Shed, mas depois disso... Nada. Ah, entendi. Acho que encontrei uma coisa. Um pouquinho apertado. É, cuidado com a cabeça. Aqui. Deixa eu te ajudar. Obrigado. Tem uma clareira adiante. A entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza. Outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Oh, Deus. Uau. Não tem lugares assim em Jersey City. Tranquilos. Serenos. É, faz tempo. Eu planei sempre deixar de vir para cá. Eu vou usar esse espaço para me acalmar. Ou febrar coisas. É, dá pra ver. Hum... Acho que muito do gráfico do jogo tem que ser melhorado. Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Estou louco. Ah, parou. Soldaram isso. Estou louco. Peguei. Mandem as unidades de contenção. Doutor Perneiro, o que eu faço? Goi. O que é isso? Goi! Ah, tá... Sai do dajalo, moço. O que é isso? Ótimo. R2 para ativar fúria. Quando fúria estiver ativa, ataques bem sucedidos causam dano aumentado e a força de vontade se regenera lentamente. O dano recebido enquanto fúria estiver ativa, drena o medidor de fúria em vez de reduzir a força de vontade. R2 para ativar fúria. R2 para ativar fúria. Os controles estão bem fácil. de ser usados ele é muito fácil de ser controlado não é tudo muito real porque a gente sabe que o hulk esmaga mesmo e aqui ele toma uma capotada tá vendo ele tá todo inchado arrebentado beleza Caramba! Olha lá, tá vendo? Ele toma umas porradas, chega a ficar vermelho, leitor. Ele é o Hulk, cara! Ah, não! Ah, não! O cara teletransporta, bicho! O cara matou o Hulk, velho! O objetivo não tava claro, eu não entendi o que era pra fazer. Era pra jogar as coisas nele, tá? Que coisa que era pra jogar nele? Não tem como... O que é pra jogar? O que é o que é? Quem conseguiu agora? Ah, o que é a hora? Vamos lá. 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 Vai lá. Vamos 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 lá. equipamento de poder alto o 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 vish o o o o o o o o o a o o o o o o o o o e faz estraga moleque ah o levemente envolvente parece que ele vai meio que desmoronando a impressão minha se você perder muita raiva ele vai meio que se tornando banner de novo se eu consigo chegar lá tá vendo não quebra não pior que aqui não mostra pra onde você tem que ir o que o equipamento vai 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 tá aqui seriam as skins dele habilidades caramba mano tem muito desse jogo pra ser explorado o problema é que eu não tô conseguindo apreciar o jogo e isso é muito chato aqui envolve mais a fúria que você precisa ele precisa ter fúria porque senão ele fica todo molenga e fica difícil de lutar golpes de agarrão é bom eu acho legal eu gostei dos agarrão dele como é que negócio pressiona o triângulo enquanto corre para avançar rapidamente no ar nossa parece uma ram pulando achei meio estranho l2 r2 para pegar um pedaço de destroço grande é o tipo de uma passiva finalizadores estimulam a energia do medidor intrínseco intrínseco de fúria em 15 pontos cara esse jogo tá muito estranho acho que eu vou pegar essa aqui porque eu gostei de bater no ar segura o triângulo para bater no chão com um ataque de área poderoso que derruba os inimigos próximos use e vá até a tela de habilidades para gastar pontos de habilidades equipamento tá filho cadê o equipamento tá filho cadê o equipamento o arquivo original deve estar mais para o interior do prédio vou continuar procurando oi aqui oi 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 Tchau. 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 Eu tô bem. Pare. Retraiam as passagens. Evacuem os indivíduos para zona 3. O Targon tá aqui? Eles estão guardando alguma coisa no último andar. Me encontra lá. Pode ser o arquivo. Tchau. 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 Tem um caminho passando pelo laboratório de pesquisa. Você vai ter que imbatir a sala do servidor. Não é você. Este monstro não é você, doutor. Ele não permitiria a destruição desta pesquisa. Ele não precisa dela. Mara, rapaz. Tchau. Tchau. que merda hein mano, cai lá embaixo velho 1.5.5.5.5.5.6.5.5.6.6.7.5.7.6.5.9.10 Eu não posso ajudar. Até parece. Eu não posso ajudar. 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 por aqui porque esse vídeo é tão longo